Olá pessoal, eu sou Daniel Cardoso, aqui do canal Socorre-me, e o vídeo de hoje vai ser um tema muito importante. Às vezes você pergunta, nossa, mas eu tô fazendo tudo certinho, eu tô às vezes lendo a Bíblia, orando, eu não tô mais com os meus hábitos, e por que eu volto a recair? Nesse vídeo eu vou falar uma das causas que tem muitas recaídas. E o vídeo de hoje começa com uma analogia, nós vamos à plantação de um trigo. A plantação do trigo dura em média de 110 a 120 dias para colher, e neste processo tem alguns pré-requisitos. Tem que regar todos os dias com água, precisa de muita luz, precisa de um sono fértil, precisa de todo um cuidado para depois de 120 dias colher o trigo. Assim é na nossa caminhada. Nós não vamos plantar hoje e colher amanhã, mas muitos se frustram por causa disso. Muitos estão com a compulsão, estão com o vício há anos, por exemplo, e querem de um dia para o outro acabar com esse vício. E quando vem, às vezes, a recaída, ele se frustra, ele se desanima e não persevera. Mas neste processo, eu vou falar para você, vai ter dor, vai ter esforço, não vai ser de um dia para o outro. Mesmo porque o teu cérebro está condicionado àquele hábito. E para você parar com o hábito, tem que criar outro hábito. E criar outro hábito, o teu cérebro vai reclamar, porque ele está condicionado àquele hábito. E ele quer economizar energia. O cérebro não quer esforço. A nossa carne não quer esforço. Quer métodos fáceis, quer receitas prontas. E quando tem esforço, tende a desistir. Trazendo de volta a nossa parábola, neste processo, pode vir um joio. Neste processo, podem vir ervas daninhas. Podem vir moscas. Podem vir insetos. Você tem que cuidar. Você tem que cuidar para gerar bons frutos. Portanto, o processo, às vezes, ele é longo. Mas, tenha certeza que você vai gerar frutos. Só o processo da perseverança já é um fruto. O processo do arrependimento é outro fruto. E com isso, com o tempo, você plantando boas sementes, você vai colher bons frutos. Porque o que você está colhendo hoje é o resultado do plantio de anos atrás. Não tem como nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Isso é fato. Por muito tempo, as pessoas plantaram sementes ruins e vão colher esses frutos ruins. Só que aí pararam de plantar essas sementes ruins. E começaram a plantar sementes boas. Só que querem colher esses frutos bons de um dia para o outro. E não tem como. Tem um processo. Assim como eu falei no começo do vídeo, neste processo vai ter que regar com água todos os dias. Vai ter que ter luz. A água aponta para o Espírito Santo. A luz aponta para a palavra de Deus. Você vai ter que removar a sua mente. orando, lendo a palavra de Deus, edificando a sua mente. E este processo requer um tempo. Não é do dia para o outro. Então eu quero te encorajar a não desistir neste processo. A grande maioria desiste. A grande maioria quer métodos fáceis, quer coisas fáceis. Porque o cérebro quer economizar energia. Não desista. Persevera. Se arrependa. A perseverança é um fruto. O arrependimento gera fruto. Caiu? Levanta. Levantar é outro fruto. Persevera. Amém? Deus te abençoe. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Você se inscreve no nosso canal. O YouTube vai recomendar o nosso canal para outras pessoas que estão precisando do mesmo conteúdo que você está vendo agora. Então, te espero até os próximos vídeos. Deus te abençoe. Tchau, tchau.